Isto falta mais uma semana. Falhou por uma semana. Já dá bem trabalhar para aqui. Está foste também. Este também está. Foi despedido. O que é Sissi? Vai dar os caracóis. Eu tenho uma biga. Ele gosta muito de andar aqui no meio. Uma biga. É? Gosta? Eu já escolhi os meus cinco. Põe a mochão. Pode ir pôr no chão? Pode ir. Depois tem que buscar não sei aonde. Os meus cães aqui. Os meus cães aqui. Vocês que é vaso é que é morroia todos os dias? Não. Concevante tenho que ir. Concevante... Sim. Por exemplo, para a semana temos uma encomenda. Vamos apanhar outras. Se o que é para apanhar, vamos apanhar e ver. Então, escolha um ou dois caracóis. Eu já escolhi aqui. Veja lá. Acho que não está. Ah, os meus estão. Acho que não está. Acho que está mal, olha. Como é que está mal? Está mal. Vem cá, acho que não tinha. Olha aqui, já carreguei aqui. Está mal, olha. Tem que estar duro aqui. Tem que ter esta coisa branca aqui à volta, olha. Veste assim. Ah, tipo isto? Não. Não. Tens com muita saudade. Parece uma vestinha de caracóis. Vestinha na cabecocinha. Tive um amigo meu que gostava muito de comer a caracóis. É porque estou aqui hoje, amanhã estou ali ao fogo. Tive.